Pessoal, separei três motivos para ler um clássico chamado Battle Bee, o Escrevente, do escritor norte-americano Herman Melville. Aqui nós acompanhamos a história de Battle Bee, um funcionário de um escritório de advocacia que repentinamente se recusa a cumprir tarefas do trabalho, dizendo simplesmente que preferia não fazer. O primeiro motivo é que Battle Bee é um personagem que permite diversas interpretações. Podemos compreender a sua atitude como um ato de revolta, como apatia com relação à vida, como cansaço, depressão e por aí vai. O segundo motivo é que essa é uma obra envolvente e rápida de ler, que desperta curiosidade nos leitores ao nos contar a história de um personagem que faz algo fora das expectativas. O terceiro motivo é que esse é um dos trabalhos mais importantes do Herman Melville, autor também do famoso Moby Dick, um dos grandes clássicos da literatura universal.